Vamos lá! A gente está esperando o f... Pessoal, eu vou começar um jogo aqui do Pro Evolution Soccer PES 2004 2004, cara? O que? 2015! Ah, tá bom, tio! Não, 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 vou deixar, não, ficou da hora, ficou da hora! Eu não sei o que tá falando! Tudo burrice! Alô, pessoal, nós vamos começar esse jogo bacana aqui Na casa do meu amigo Daniel E aí, galera? Vamos começar um jogo aqui, ó, do PES 2015 Isso Prova no Tio Soccer E eu vou dar aqui uma goleada aqui Nesse meu adversário Vou escolher o time do Bayern de Munique Lewandowski, é Miller e muito mais Vocês vão ver a goleada aí que eu vou fazer Já, vamos para o jogo, pessoal Vai de Munique e Barcelona Vamos lá, Silvio, vai ser um prazer trabalhar contigo Vamos lá, começa aqui Olha a bola Vamos lá, pessoal Começou o show Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, lá vai, mira Se não me ficasse a bota para o terceiro circuito da bola A coisa ia ficar feia Miller Homem Passe lindo E aí, o jogo está se meca aqui, pessoal Passe Neymar 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 Vindo, pássaro Passe O goleão aqui, olha a rola Tomar a bola dentro da cozinha E o gol, por que ele não saiu? O jogador mostrou que pelo menos está ligado em sua propriedade do que ele fez Primeira oportunidade de gol da partida foi deles Essa é saber se vai ser assim até o final Neymar Passe 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 Miller Robert A veia, vai ser o golaço, vai ser o golaço, vai ser o golaço, vai ser o golaço Passe Passe Lançamento do Lehmandowski Quase Primeiro gol, escanteio Passe 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 Chilique Mas no caso é justificável a atitude do goleiro A defesa deu muito gole para o time de volta Présimo jogão Eu não darei que o gol até agora, hein? Fometeria Macho Man, duas bolas bem-sevidas Que viagem é essa, velho? Ok, tá certo, tá certinho Não tem a posse de bola do jeito que tu é bom Mas, ó Tem que tentar atacar um pouquinho mais, né, moçada? Chegou um boa Chegou chegando Tá emocionante aqui 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 Isso aí era a Esse espiritato Esse amarelo aí Ficou barato Foi falta E se não fosse falta, era gol para um cara tão rápido Show, cara Fazer gol aí pelo menos, né, cara? Se não fosse, não vai ter mais gols Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele É, Moussaka Olha só GOOOOOOOL OOL Mille. O cara da camisa do Melis. E o jogador. Cober na cara do goleiro e não perdeu. Esse é menino e a sota. O jogador tem gentilidade para tirar o goleiro. De oportunismo. Bían, saí do primeiro zero do Tupacar. Um bar de zero. Parece que os caras ficaram com o vestiário, voltaram para o seu peito para tomar um pouco. Ia ser velho enfiado. Ia ser velho enfiado. Já vi... Luiz Suárez. O que é? Ordem Alba. Porra, meu. Olha que lançamento que ele fez. Daniel Alves. Máscarado. Gol! Bolaço! 2 a 0. Rimeri. O claque da camisa no meio 7. Agora você sabe. É, rapaziada. Tá doido. Vai fechar o caixão logo logo. Talvez ele pudesse passar pela metade da vitória. Talvez ele poderia ter chutado. 2 a 0. Levantaram os treinos novos, né? Foi assim. Sentiu massa. Sentiu massa. E nada do outro. Não é aquela bobagem de dizer que o 2 a 0 é um placar perigoso. 2 a 0. É perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Seu levante o vaso, por favor. Me lembro. Schwarzschweiger. Gostei. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Uuuuh! Caraca. Florex. Messi. Luiz Suárez. Que isso, mané? Que visão de jogo, hein? Olha aí que uma pessoa esperta. Ah, ele ia pregão. Não, moleque. Não era assim, hein? Perder de dois gols de diferença. Perder uma chance como essa. Doi ainda mais. Mas ainda tem tempo para reverter. Oh! Alguém tem que aparecer para ajudar o menino. Mascherano. Seve o Jogosquets. Um placar mais novo, sabia? Um placar mais novo. Um placar mais novo. Um placar mais novo. Um placar mais novo. Opa! Está tudo fechadinho aí. Mete na ponta, mano. Mete na ponta. Isso. Beleza. Se vira, fritão. Agora você está sozinho. E o relógio não para. 40 minutos. Luiz Suárez. Serio Jogosquets. E o Nesta. Messi vai ter problemas. Olha esse lançamento aqui. 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 Está bem. De novo subi pro Messi. Sou double ema. Robin Milleira. Sozinho! Já cresce,cha! Neymar. Messi Kulinski. Estão ganhando todas aqui. Levan Dovski. Quase na perigo. Não podia ter mais linhas do Levan Dovski. Nos acréscimos. Nos acréscimos. Não, não foi o Levan Dovski não. Foi o Ribeirinho. Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. 3 a 0. Fomos nós. Foi um cara a cara, até eu com a minha bengala. O goleiro até saiu bem, mas o cara foi o melhor no Mano Amando. Tocou para a cara. 3 a 0. 3 a 0. Ok, vamos lá. Estou ouvindo vocês aí com uma disputa, pessoal. Aqui no Prova Lúdico, Soccer. 3 mil e... Para a gente falar de uma batida tão boa. Fui. Chegamos ao fim da nossa transmissão.